Arrependido, mas de coração lanchado Preso na dor que o meu pecado traz Tento lutar, oh, tão sozinho estou Sonhos tão lindos agora O mundo levou Me ponho a orar E mais uma vez eu sei que vou Abrigo encontrar Nos braços do meu Senhor Escuto Sua voz me dizer com carinho e amor Vem meu Filho, Sua vida entrega Que eu estou aqui Estou aqui E a solidão sem Ti Quero Te abraçar Estou aqui Agradecido Estou, pois tenho um amigo Nas horas difíceis Sei que seguro estou E as minhas falhas Sei que Ele vai perdoar Minha mão bem firme E a solidão sem Ti Quando chorar Meu nome Clamar E a solidão Sem Ti Quero te abraçar, estou aqui E quando chorar, meu nome clama E a solidão sentir Oh, eu quero, quero te abraçar Eu sempre estou aqui Eu sempre estou aqui